Balança, balança, Glock Balança, balança, Glock Balança, balança, Glock Balança, balança, Glock A mostra essas piranha Que o tempo forte Balança, balança, Glock Balança, balança, Glock Balança, balança, Glock Balança, balança, Glock A mostra essas piranha Que o tempo forte Balança, balança Glock, balança, balança Glock A amostra é só aspirando que o c*** tá forte Os amigo tu corre, balança Glock e rajada Os amigo tu corre, balança Glock e rajada O balancer dos amigo tá boca aí, nem vem da vela Não joga na cara, os amigo só desce e aguarde o bandido Aí que ela fica mais emocionada Os amigo tu corre, balança Glock e rajada Os amigo tu corre, balança Glock e rajada Balança, balança Glock Balança, balança Glock Balança, balança Glock, balança, balança Glock A amostra é só aspirando que o c*** tá forte Balança, balança Glock Balança, balança Glock Balança, balança Glock, balança, balança Glock A amostra é só aspirando que o c*** tá forte Balança, balança, bloc, balança, balança, bloc A amostra é só aspirante e o c*** é forte DJ Lucas Martins, meninas Estúdio Paris, Estúdio Paris DJ H&M Oliveira, é o homem, é o homem, é o homem da putaria, entendeu? Eu sou o Alex, o cara que mais estoura música na internet, né?